Com a atual situação da importação brasileira, fiscal ali, fiscalizando tudo mais incisivamente, vendedor colocando o preço real do produto e você sendo taxado certinho ali em 60%, vale a pena hoje você importar do AliExpress ou comprar um Xiaomizinho no Brasil? Eu vou te mostrar agora. Conectado. Eu vou começar pelo Redmi Note 12, um smartphone custo-benefício, 6GB de RAM, 128GB. Esse aqui é a versão 4G, que está saindo no AliExpress por R$ 1.077,00. Mas quanto será que ele custa no Brasil? Bom, eu fui lá no site da Amazon e achei ele por R$ 1.344,00. Olha, então nós vamos pegar aqui R$ 1.077,00, que é o valor dele e vamos adicionar, vamos adicionar 60% do valor dele. Então vamos lá, R$ 1.077,00, quanto será 70%? R$ 1.077,00. Alexa, 60% de R$ 1.077,00. 60% de R$ 1.077,00 é igual a R$ 646,2,00. Então vamos adicionar R$ 646,00 a esta compra, que vai dar R$ 1.723,00. Então se você quiser importar do AliExpress esse produto hoje, se sair bonitinho, declaradinho ali, 60%, sem tirar o risco aí, sei lá, do fiscal pegar, abrir, achar que o valor não é esse, achar um valor maior, ainda dar uma multa, porque tem tudo isso aí, né? Tudo isso faz parte, vai sair por R$ 1.723,00, mas eu encontrei ele na Amazon, ele na Amazon, por esse preço aqui, R$ 1.344,00. Mas eu vou te falar o que vai acontecer por conta de você pagar ali tudo certinho, 60%. Esses preços da Amazon tendem a subir e eu vou te explicar por quê. Vamos pegar um outro smartphone aqui, que a galera gosta muito. Temos aqui um Poco X5 Pro. Ele está saindo a R$ 1.493,00 lá no AliExpress. Lembrando que você vai ser taxado em 60%. Se você quiser arriscar, o cara declarar um valor menor, você pode levar multa e taxa. Muito provavelmente você não vai ter dinheiro para pagar. Mas vamos ver quanto ele está saindo na Amazon. Eu encontrei por R$ 2.100,00. Ah, R$ 2.100,00 aí já é muito dinheiro, né? Pô, lá está R$ 1.400,00, mas vamos fazer as contas. Alexa, 60% de R$ 1.493,00. 60% de R$ 1.493,00 é igual a R$ 895,8,00. Então, vamos adicionar R$ 895,00 a essa equação. Olha quanto está saindo. Você vai pagar em um Poco X5 no AliExpress. R$ 2.388,00. R$ 2.388,00. E eu encontrei ele lá na Amazon, como você viu aí, R$ 2.100,00. Então, com o risco que nós estamos tendo hoje, né? Nas importações, os fiscais mais incisivos, até canais que diziam aí que nada estava acontecendo, assumiram que realmente a fiscalização está maior. Então, tem esta roleta russa acontecendo. Você tem um risco maior de arriscar e se dá mal. Então, você pode ter o seu smartphone taxado em 60%. Sempre foi, sempre é 60%. Não tem essa de, ah, decidir, ah, esse eu vou taxar em 200, esse em 300. Se taxou em 200, taxou em 200, baseado em 60% de um valor que ele achou que era aquele smartphone ou veio declarado. Lembrando que os vendedores do Ali agora estão declarando o valor correto. Então, você vai pagar 60% em cima deste valor, tá? Pode passar direto? Pode, mas, do jeito que está, eles estão segurando e tentando taxar o máximo que eles podem. Então, se vai sair com a taxa 2,300 e no Brasil está 2,100, é melhor você comprar já no Brasil, né? Você não acha? Ah, vai colocar no correio. Ali o cara vai colocar no correio e vai para a sua casa. Vai chegar mais rápido. Então, neste momento, eu acho, eu acho que se você quer comprar um smartphone mais barato, um Xiaomi, eu acho que você deveria pegar na Amazon, tá? Eu tenho até link da Amazon, sou afiliado, deve estar aí na descrição. Mas, pense o seguinte, vamos pensar desta forma. Vamos que o governo consiga taxar tudo. É o que eles querem fazer. Conseguir com que o AliExpress inclua lá na hora de você pagar a taxa que é do Brasil, tá? A taxa é você que vai pagar, não é o AliExpress. Por mais que essa taxa apareça lá, é você que paga, não é o Ali. Não tem como cobrar nada do Ali, nem é o Ali que está vendendo, né? É uma lojinha do seu Zé lá. Se isso acontecer, o que vai acontecer com esses preços aqui da Amazon? Eles tendem a subir. Por quê? Porque não vai ter mais concorrência. Esse preço, esse preço da Amazon é esse preço porque o cara tem que ficar o mais próximo possível do valor que você importa. Porque se ficar muito longe, ele nunca vai optar por comprar esse smartphone no Brasil de alguém que já importou para vendê-lo aqui. Então, tem essa concorrência. Eu não posso ficar muito longe do valor da importação para esse cara decidir eu ter alguma chance dele comprar de mim. Mas como vai ficar muito mais caro importar? Vai ficar mais caro porque vai se declarar o valor real, tá? Antes tinha uma maracuta e você sabe disso. Então, fazendo as coisas certas, vai ficar muito mais caro importar. E como você viu, se importar, R$2.300. Então, esse cara aqui, esse cara aqui que talvez tenha pego até uma taxa também nesses moldes, ele tende a subir o preço. Porque não tem concorrência. Você ou compra de mim ou importa. Mas importar não está valendo a pena. Então, você vai ter que comprar de mim. E aí, o que acontece? Acabando a concorrência, você vai pagar mais caro e vai pagar imposto. Vai pagar imposto de todo jeito. Lembrando que essa é a atual situação neste momento. Hoje é dia 17, 17 de abril, tá? Então, neste momento, a situação é essa. Ainda não está se taxando tudo. Não tem pessoal suficiente para taxar tudo. Mas sim, há uma fiscalização mais incisiva, principalmente em smartphones, placas de vídeo. Coisas mais caras, né? Coisas pequenininhas estão passando. Em relação a roupinhas de Shen, eles estão taxando quase tudo lá. Porque eles querem desacelerar essas compras para comprarem aqui nas lojinhas nacionais que importam de lá. Eles podem importar e tudo bem. Agora você, meu amigo, taxa na sua lomba. Mas e aí? Você já tinha parado para fazer essas contas, incluindo ali o valor real do smartphone, mais os 60%? Você acha que está valendo importar e correr algum risco ou comprar aqui mesmo na Amazon? Diz para mim aqui nos comentários. Aproveita que vai lá. Deixe o like. Deixe o likezão lá. Compartilhe esse vídeo e se inscreva nesse canal. Estamos indo rumo aos 200k. Neste momento, tem 190.730 inscritos. E eu quero ver o seu numerozinho ali. Então, esse foi o vídeo de hoje. Fiquem todos com Deus. E a gente se vê. Fui! Companheiros e companheiras. Eu gostaria de dizer que essa isenção dos 50 dólares que eu estou retirando é para proteger você. Eu não quero que você compre um produto pirata. Um produto de peça, uma qualidade. Eu quero que você compre no Brasil. Porque aqui o produto é bom. Você tem garantia. E outra coisa. Eu tenho que arrecadar imposto. Como é que você vai receber a sua picanha e sua cervejinha? Eu preciso do imposto. Eu preciso pagar uma cama. Eu preciso pagar um sofá. Eu preciso pagar o colchão. Então, entenda que eu estou aqui para proteger você. Eu estou aqui para te acolher, companheira. Confia. Confia no pai. Conectado.